Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer pãozinho de 3 copos, mas não vai nem 3 copos, 2 copos com 3 ingredientes, muito fácil de fazer e gostoso. Sabe aquele dia que você levanta de manhã e quer comer uma coisinha gostosa? Faz esse pãozinho ou então no café da tarde? É delicioso, fácil de fazer e rapidinho tá pronto. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Para nossa receita eu vou usar um ovo, esse lanchinho rapidinho tá pronto, você acordou, daí 10, 15 minutos, esse pãozinho tá pronto, né? Ó, vou dar uma batidinha aqui e vou vim já com uma pitadinha de sal, ó, uma pitadinha. Gente, pensa numa receita fácil, fácil e gostosa, né mãe? É, e rapidinho tá pronto, né? Ó, vamos dar uma batidinha, vou vim aqui, ó, com amido de milho. Vou colocando aos poucos, ó, tá vendo? Ó, vou colocando aos poucos e vou misturando, ó. Quanto que tem aí um copo, né mãe? Um copo, é, é um copo. Por isso que é pãozinho de 3 copos, vai, ó. Ó, vamos colocar tudo, ó. Ó, tudo 3 copos americanos, né mãe? É, mas não chega aí 3 copos, né Bira, ó. Misturamos aqui, ó, bem, ó, e vou vim com um copo de queijo, ó, mussarela. Vamos colocar aqui o queijo mussarela, peraí, deixa eu pegar a colher, porque a gente tem que aproveitar tudo, né? E vou vim agora mexendo com a mão, ó, porque agora tem que secar a mão, ó. Ó, vamos tirar aqui, ó. Gente, receita muito fácil, muito top, né mãe? É, rapidinho tá pronto e fica uma delícia. Pra você que quer, assim, fazer um lanchinho rapidinho, olha, esse é o canal. E agora eu vou misturar bem aqui, ó. Com quantos ingredientes? Acho que vai uns 4, 5, né mãe? Não, não, 3 ingredientes que eu falei. É o ovo, o amido de milho e o queijo, ó. Olha só. Que facinho, né? Misturei bem e percebi que o meu ovo é pequeno. Vou ter que usar mais um, mas se o seu ovo for grande, esses são pequenos. Nem precisa, né mãe? Não precisa, ó. Vamos colocar aqui mais um, ó, e vamos aqui misturar bem, ó. Agora vai dar o ponto? Agora dá, agora vai dar o ponto certinho, ó. Ó, e agora a gente vai misturando até dar o ponto, ó. Misturei bem aqui os ingredientes. Agora eu vou vir com uma colherzinha de café de fermento para bolo, ó. E vamos agora misturar bem aqui, ó. Gente, olha só que facinho. E rapidinho tá pronto. Tá quase pronto, né? Praticamente. Praticamente quase pronto, né Bira? Agora é só misturar bem aqui, ó. Já vai preparando a barriguinha aí, hein? Olha a massa como que fica, ó. Ela não gruda, ó. Fica firminha, né mãe? Fica firminha. Agora eu vou misturar bem esse fermento, ó. Misturei bem o fermento. Olha como que ficou essa massa, olha. Que massa maravilhosa, né Bira? Bonita, né mãe? Fácil de trabalhar. Nossa, não gruda, olha. Agora a gente vai vir colocar na frigideira, ó. E vamos ajeitando aqui na frigideira, ó. Hum, interessante. Vamos colocar aqui, ó. E vamos fazendo isso, ó. Até ajeitar bem, ó. Devagar. Tem que formar, mãe? É, isso, isso, isso. Pra assar ele no fogão. Arrumei na frigideira. Vim aqui pro fogão. Vou ligar esse fogo. Vou colocar aqui, ó. No fogo baixo. Bem baixinho. Vou tampar. E deixar mais ou menos uns 5 a 6 minutos desse lado. Aí quando for virar, a gente volta. Já assou de um lado. Agora a gente vai virar, ó. Olha que facinho pra virar, ó. Fica soltinho, né mãe? É, ó. Olha que facinho, né Bira? Sim. Agora eu vou deixar mais ou menos também de 5 a 6 minutos. E já tá pronto o nosso lanchinho. Lanchinho pronto. Agora é só comer. Bora lá, Bira? Bora. Vamos comer saudável. Olha só que fofinho. Que bonito que ficou, né Bira? Sim. Olha só. Experimenta aí, Bira. Fala pra mim. Você que quer comer um pãozinho gostoso desse, ó. Mãe. Pega o café lá. Pega o café aqui. Gente. Fofinho. Gostoso. Levinho, né mãe? Saudável. Pode comer sem dó. Rapidinho tá pronto. Se você quiser cortar, até rechear, você pode, né? Sim. O que você quiser. Espero que você gostou. Se você gostou, joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho pra gente entender se você gosta das receitas, se você tá gostando da receita. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.